Todo homem do campo sabe o valor que sua terra tem. E o Cefi é o Cadastro Ambiental Rural da Bahia que traz muitas vantagens pra gente. Por exemplo, com o Cefi você valoriza sua propriedade, regulariza parte ambiental, evita penalidade e garante o acesso ao crédito pra investir na produção. Além disso, o Cadastro ajuda o Governo do Estado a organizar ações de proteção às florestas e também à água, permitindo ainda mais investimento no campo. Por isso, o Governo do Estado está trazendo para os pequenos produtores, com imóveis rurais com até quatro módulos fiscais, o atendimento técnico gratuito para cadastrar sua propriedade ao posse rural. Meu cadastro eu já fiz. Agora, com licença, que eu tenho muito trabalho pela frente. É bom! Informe-se na Prefeitura Municipal, no Sindicato Rural ou acesse o site www.cf.ba.gov.br. Inema, Secretaria do Meio Ambiente. Governo do Estado, o trabalho não para.